Vamo gravar mano, vamo gravar? Vamo, vamo, vamo Vamo gravar mano, vamo gravar pra galera Vamo, vamo, vamo Opa! Opa! Ei! Hoje o assunto do vlog é... Gato! 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 Ihihihi Aqui em casa tem 3 gatos 3... Desce, desce daí Desce, desce daí Aqui em casa tem 3 gatos É... 4 comigo E eu tenho 3 gatos e por incrível que pareça Eu sou hétero Não Porque assim, sempre quando eu falo pra meus amigos Fala assim, ah eu tenho 3 gatos Eles sempre olham pra mim e falam assim Só que assim, sempre que eles vêm aqui em casa Aparece o primeiro gato na frente deles Aí muda tudo isso que um gato já começa assim E o foda de você ter muito gato em casa É que tudo na tua casa tem pelo Sabe aquele ditado, procurando pelo em ovo? Aqui em casa tu acha Esses dias eu fui pegar um ovo e parecia um kiwi E aí tu cozinha as coisas, tu vai cozinhar Dá vontade de você gritar pra galera Fala assim, sai no omelete com pelo! E aqui em casa eu costumo dizer que eu não faço bife a cavalo Eu faço bife a urso Quando tá muito calor aí tu pega um gato no colo Aí você sai na rua e fica parecendo um panda Então a galera que grita na rua pra você E aí Tony Ramos, é free boy? Eu acho que o Tony Ramos ele não tem pelo Ele só tem gato Ou ele é um gato Não, quer dizer As pessoas me perguntam muito Mas Marcio você aí que essas porra Desses braços né Desse negócio de academia e tal Por que que você não pega um cachorro? Um pitbull? Um Hottweiler? Eu simplesmente respondo assim Eu prefiro o gato pela simples questão Que o gato não mate Você nunca vai ver meu gato Passar um estranho na frente de casa Ele olha pro estranho e começa E eu acho muito da hora de gato É que... Porra, cagaram Porra Só que uma coisa que as vezes dá É muito foda de gato Porque eu acho que pra mim todo gato é espírita Porque as vezes você olha pra ele E ele tá olhando pro nada Pro nada O gato tá tipo aqui assim ó E aí eu fico num cagaço Que aí eu pergunto né Começo a conversar com o gato Psss Tá vendo aí? Tá olhando pro nada porra Que... Tá bom Que cagaço da porra E além disso Aí tem um outro porém Que quando as vezes você... Tu tá né Naquele momento E o gato aparece do nada Tu tá no momento que você tá desgraçado de porra O gato tá arrebentando E aí... Tu olha pro lado E teu gato tá aqui ó E tu tá no embale E não... Não dá pra concentrar Entendeu? Porque você tá aqui Tá ali o movimento E aí tu olha o gato Pô que tá olhando aí cara Psss Psss Sai daí O gato fica de voyer Aí do nada eu acho que ele... Acho que ele pode participar E ele entra no meio De você E aí tu é obrigado a ficar tirando o gato de você Psss Psss Sai gato Psss Um animal que não faz bagunça É... Não desce daí Em cima do armário Não Traz alegria pra casa Porra Tu olha o gato Tu fica numa felicidade de ver o gato Que... Porra Minha camiseta não Pô Vai cheio de pelo aí Porra Traz uma energia boa pra casa Um clima gostoso Puta de pariu Cagaram de novo De novo Porra Então é isso gente Esse foi meu vlog sobre gatos Curte aí Compartilha Você conhece alguém que tem gato Se tu tem gato Um, dois, doze mil gatos Quantos gatos tu quiser Se identificou com o vídeo Curte aí Compartilha Marca a galera Pra dar aquela força pra mim nesse vlog Que tá bem legal Pô gente como vocês viram no começo do vídeo Eu mostrei três gatos Esses gatos são meus Eu adotei Peguei na rua Pô muito legal Eu gosto muito de gatos Então eu peguei esses gatos pra mim Então bem legal isso Então poxa Às vezes você quiser adotar Se tu tiver aquela vontade de ter um gato O link tá aqui embaixo Tá? Não tem link ainda Mas poxa Às vezes você tem uma instituição Que porra Eu adoto gato Poxa às vezes eu posso divulgar também Vai ficar bem legal E poxa cara Tu tem vontade de ter um gato Tenha É um bicho genial É bem gostoso Tu vai amar ter gato Tá? Então eu vou ficando por aqui Tchau Desce Desce daí